E aí pessoal, punição ao Grêmio, isso mesmo, Arquibancada Norte está fechada por 90 dias, decisão de agora. Vamos falar sobre isso. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes o recado dá mais ágil, está precisando comprar alguma coisa, viajar, mais ágil. Trata do seu FGTS parado, o governo autoriza o saque e o pessoal da mais ágil resolve pra você. Você entra na descrição do vídeo, conversa com a mais ágil e claro, resolva o problema do FGTS parado, mais ágil é a solução. Gente, uma decisão desta segunda-feira pela manhã, de pronto, por ofício, interditou a Arquibancada Norte por 90 dias, puniu as torcidas organizadas, que participaram ontem, ou algumas delas, ou algumas pessoas, que participaram daquela confusão terrível que aconteceu na arena, aquela briga mais uma vez aos 30 minutos do primeiro tempo, em um episódio que mancha o esporte, que mancha o esporte e que merece de fato punição. O presidente do Grêmio, em seguida da punição, procurou as rádios e se manifestou de forma contundente sobre a decisão. Muito incomodado com a adjetivação, porque o Grêmio foi chamado de negligente na forma como conduziu a organização. O presidente deu uma série de informações de como procede, de como vê, dos controles que faz, de como as coisas se arrumam, e claramente comparou também as punições que nós vimos nos últimos episódios aqui no Rio Grande do Sul e de forma diferente com o que aconteceu na arena ontem. Porque ontem, além da punição às pessoas, o clube foi punido. E aí, claramente, o presidente se incomodou. E com razão. E com razão. Porque o Estado aqui, ele está começando a ter tratamentos distintos para casos muito parecidos. Nós temos episódios de brigas em vários lugares, que recebem punições ao CPF, e brigas em vários lugares, que recebem punição, além do CPF, o CNPJ do clube. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, dois episódios envolvendo torcedores do Internacional, que tiveram a sua agressão, uma dentro do campo e outra no pátio do Beira-Rio, que o clube não recebeu nenhuma punição, nenhuma interdição. Nada. Nada. O torcedor lá, o bandido, que acabou cometendo lá o crime de jogar uma barra de ferro na cabeça de um torcedor, não se sabe. O outro que jogou um celular, vai lá, não pode assistir meia dúzia de jogos e acabou. E o clube nada. O Grêmio não. E aí o presidente coloca isso na frente da questão. E eu não gosto muito de de grenalizar essa discussão. Mas o que é curioso é. O que é curioso é. Vocês sabem a minha opinião sobre o torcedor que brigou ontem, os torcedores que brigaram ontem. E a minha opinião é rigorosamente igual à do presidente Romildo Bolzano. É exatamente igual. Bane o fulano de tal que não pode estar no estádio porque é violento. Não pode estar no estádio porque é violento. E não vai estar. E tu vai tirar ele dali. E aí tu banindo um, banindo dois, banindo três, o quarto não faz. Agora, a repercussão, ela, de alguma maneira, ela ganha um componente além do fato que preocupa por quê? Como assim diferentes decisões? Como assim diferentes tratamentos? O que que acontece no Rio Grande do Sul que as coisas são diferentes quando separa os agentes que praticam? Por que que isso é aqui assim? Por que que, mais uma vez, ontem, por exemplo, eu estava na arena, 20 pessoas brigaram lá, 20, 30, pega essas pessoas, o Grêmio identificou, o Grêmio colocou pras entidades, pras, 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 pras justiça punir, prenderam brigões ontem porque o Grêmio ofereceu eles, o Grêmio identificou, o Grêmio posicionou e o Grêmio hoje de manhã teve arquibancada fechada. O que que é isso? Quem é que identificou lá os torcedores? O Grêmio. O que que a regra manda? O Grêmio precisa identificar. O Grêmio ofereceu a justiça e prenderam os torcedores. O Grêmio fez isso. E a punição, hoje de manhã, vai aos torcedores, óbvio que estão presos, que merecem ser punidos e que não podem fazer parte do ambiente esportivo. É importante se frisar isso. Agora, por que que existe essa diferença? Por que que as coisas não podem ser idênticas no tratamento? Isso faz com que a repercussão seja maior que o fato, sim. Porque não existe nada pior do que injustiça. Nada é mais grave do que a injustiça. A injustiça, ela transporta para a sociedade, algo que tu não consegue ter tranquilidade. Quando tu não tem tranquilidade com relação à justiça, tudo piora. Democracia, a justiça é o pilar principal da democracia. Tratamentos, forma como se lê as coisas. A partir de agora, todos que têm uma ideia de justiça vão olhar, pô, como é que é? Onde é que eu tô? Que camisa eu tô vestindo? Porque a camisa que eu tô vestindo é que vai determinar a punição que eu vou ter. Ou não. Esse é o sentimento do presidente do Grêmio. E o sentimento dele não tá muito fora da realidade, não. Não pense em você, acho que o presidente tá chorando por acaso. Não, não tá. Porque a gente tá vendo isso. E não é só aqui. Brigas de torcidas em todos os lugares. Qual o lugar que vocês viram briga de torcida que foi interditado no Brasil? Me digam um. Um. Ou não se briga em outros estádios. Só se briga na arena. Que loucura é essa? E o clube, ele tá associado ao torcedor no caso do Grêmio. No caso dos outros clubes, o CPF é independente e ele não vincula aos clubes. Gente, a reflexão é grande? É. O ponto de discussão é grande? É. É claro que é. Todos, de alguma maneira, tem os seus argumentos. Mas quando decisões, decisões são distintas por fatos muito semelhantes, aí tu cria uma insegurança preocupante. Briga em estádio é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque tira as pessoas do estádio. Injustiça tira a esperança. É preciso pensar muito sobre o que tá acontecendo. Eu tô, mais uma vez, e eu já sabia que isso ia acontecer. Porque aqui, infelizmente, essa é a regra. E isso é muito triste, porque essa regra, ela não tem base. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista.